Eu acho que não, eu tava pra ser um arador, e de coração Eu acho que não, eu tô com o meu coração, a minha atenção Deixei meu cachorro de amor em orar, e a minha vida do que eu se morrer Deixei meu caralho de mal me trovar, mas fora meu braço não vem de mal Eu acho que não